André Ventura, 40 anos, estará de volta aos comentários do esporte? Sim, em 5 anos. Essa é a condenação de um vidente que confrontou o líder da chegada e lhe disse que ele estará até 2028 na política e depois retornará à televisão. Em Correio da Manhã, André Ventura confirma essa situação em que ele estava envolvido e conta como ele reagiu ao que lhe foi dito.